O que será que tem de bom no YouTube hoje, hein? Veg... como é? Você já se acostumou a assistir diversos... Ah não, mas eu conheço esse cara... Peraí... Alô? Oi, Ricardo, beleza? E aí? Então, eu tô vendo aqui um vídeo no canal seu, como é... Veg... Ah, Vegflix, é tipo Netflix, só que de Veg... Entendi, entendi, entendi. Bom trocadilho, bom trocadilho. Mas então, eu tava pensando em participar aí dessa festa aí. O que você acha? Pode ser? Ah, beleza. Então já vou gravar aqui... Não, tema? Não, não tenho tema. Entendi. Não, o que você acha de... Não, entendi. Não, 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 eu tenho ideia melhor. Eu vou pegar os comentários antigos que já mandaram no canal e aí eu vou responder eles. Pode ser? Ah, tá, beleza. Não, 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 faço dois tempos rapidinho. Tá, beleza. Valeu, um abraço. Fala galera, eu sou o Vitor, também conhecido como Vegano Vitor, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre veganismo, se você quiser me segue lá, os links estão aqui embaixo O Ricardo me convidou para participar do Vegflix e eu fiquei muito feliz e honrado com esse convite A gente teve a ideia do meu primeiro vídeo ser respondendo perguntas que já estavam em vídeos antigos do Vegflix Vamos lá? Como lidar quando esposo e filhos ainda consomem alimentos de origem animal? Essa pergunta é bastante complicada Pra mim, a melhor forma é conversar com ele seriamente sobre isso Explicar o seu lado, ver como que eles encaram a situação De repente assistir documentários junto com eles Pra que eles entendam melhor a sua motivação pra ter se tornado vegana E por que que pra você é tão difícil lidar com esses alimentos em casa Eu conheço casais onde entrou-se num acordo E em casa é proibido entrar qualquer coisa de origem animal Talvez um acordo desse possa funcionar na sua casa também Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o preço de produtos veganos Por que tão caro? Infelizmente a gente não tem uma demanda ainda muito grande Para os produtos veganos Então produtos processados veganos normalmente são bem caros mesmo Como queijo ou doce de leite, coisas assim Agora, produtos veganos como banana, pera, maçã, lentilha, ervilha São super baratos Aliás, são os produtos mais baratos de qualquer supermercado Se você tá sentindo muita falta de um queijo vegano, por exemplo Eu recomendo fazer em casa Tem vários sites com receitas maravilhosas Comer coxinha depois de comer feijoada é considerado jacar? Bem, jacar pra quem não está familiarizado com o termo É enfiar o pé na jaca Bem, se a coxinha for de jaca eu acho que sim É considerado jacar sim Porque você tá comendo jaca Mas se não for de jaca, se for uma coxinha de palmito Não, não é jacar Pode comer, quantas quiser Comida vegana não tem caloria É brincadeira, gente Faz um vídeo com grandes nomes do veganismo lá de fora Como é o veganismo lá fora? As pessoas importantes que a maioria das pessoas não sabem que são veganas Lá fora tá bem frio E tem muitos veganos lá fora Mas eu acho que você quer dizer no exterior, não é mesmo? Então, no exterior, sim, tem grandes nomes veganos Como o Natalie Portman, por exemplo Fez filmes maravilhosos Inclusive tá produzindo documentários sobre a indústria da carne Chamado Eating Animals Tem também o Steve O do Jack Cass, não sei se vocês lembram dele Veganíssimo Quem mais, Babi? O Miley Cyrus Miley Cyrus Veganíssima, cabulosa Tem até tatuado aqui no braço É difícil falar como é o veganismo lá fora Porque tem muita coisa vegana acontecendo lá fora Nos países mais ricos lá fora Como os Estados Unidos Tem muito mais produtos processados veganos É muito mais fácil encontrar opções em restaurantes veganos Pelo menos nas cidades grandes E nesse sentido lá fora é melhor E em outro sentido Aqui no Brasil a gente tem Restaurante self-service em tudo que é lugar Com comida barata e muito gostosa Por causa do nosso clima A gente também tem uma disponibilidade muito grande De frutas, verduras e legumes Super gostosos Então nesse sentido a gente tá ganhando E o ovo? Também não sei E o ovo? O ovo? Cara, a pessoa que perguntou Eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir sobre o ovo E você vai entender por que que o ovo não é nada adorável Por que que o ovo na verdade é muito triste Todo o processo que envolve a produção do ovo E a farra do colágeno? Olha, o colágeno não me chamou pra farra do colágeno Eu adoraria participar dessa farra Deve ser uma farra muito boa E se alguém aí souber da farra do colágeno Me avisa Porque eu realmente não tenho ideia Eu quero me tornar vegano Quais são as regras? Não tem regra pra ser vegano A única regra pra ser vegano é respeitar os animais Se você respeita os animais E você evita o sofrimento dos animais E a exploração dos animais Sempre que possível e praticável Você já é vegano Como eu não vi esse vídeo há tempo Não sei Agora é tarde demais Vejo veganos comendo muito pão Será que é só carne que engorda? Não, não é só carne que engorda Se você comer macarrão pra caramba Toda a vida, a vida inteira Você provavelmente vai ser gordinho também Mas isso não é uma coisa pejorativa As pessoas não se tornam veganas pra emagrecer Elas se tornam veganas Para respeitar os animais Eu gostaria de uma informação Eu posso comprar espirulina Sem passar por um nutricionista? Olha, eu já vi mercado de coisa natural Então acho que pode sim Eu vou pesquisar Depois de gravar esse vídeo E se puder Eu vou escrever aqui Pode Se não puder Eu vou escrever Não pode Então fica ligado Uma dúvida Vocês veganos usam apenas roupa de algodão? Não A gente usa roupas Que não usam nada de origem animal Pode ser algodão Pode ser poliéster Nylon Tem muitas opções Tem até roupa sendo feita com fibra de cogumelo Agora eu acho E com garrafa pet também Aqui no Brasil está em exibição só em Limeira É isso mesmo? Gente, esse comentário é sobre o Dominion O Dominion não está em exibição só em Limeira Existem outras cidades que estão exibindo Mas você já pode assistir o Dominion em casa Ele está sendo vendido por um aluguel Onde você pode assistir por um período de até 72 horas Por 99 centavos de dólar Ou você pode comprar ele Você pode comprar o documentário E fazer download dele pra assistir quando você quiser Eu recomendo muito esse documentário E a Luisa já fez um vídeo sobre ele aqui neste canal Eu sei porque eu estava vendo os comentários do vídeo dela também Procurando suas perguntas Vegflix é demais, né? Não sei, eu acabei de entrar Espero que seja Vamos marcar um churras? Não É isso aí galera Muito obrigado por enviarem as perguntas Que vocês enviaram durante todos esses vídeos Continue enviando perguntas Pode perguntar aqui embaixo Pode perguntar no Instagram É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir esse vídeo Se você quiser se inscreve no canal Dá um joinha Clica no sininho pra ver notificações dos próximos vídeos E é nóis Um beijo